Gosto de sentir os pingos da chuva Quando ela molha meu quintal Gosto e não gosto e desgosto Quando isso me faz mal Gosto de sentir os raios de sol Guarando minhas roupas no varal Gosto de Alceu, Valença, Gil, Caetano, Chico e Digal E eu queria guardar tantos cheiros pra poder sentir depois Guardar o gosto dos doces e daqueles pratos de feijão com arroz Um dia vou poder guardar os teus beijos E dos teus abraços vou lembrar Quero guardar sonhos e bolinhos de chuva pro jantar Eu não guardo mágoas, eu guardo histórias Só pra poder contar depois E eu queria guardar tantos cheiros pra poder sentir depois Guardar o gosto dos doces e daqueles pratos de feijão com arroz Guardar o gosto dos doces e daqueles pratos de feijão com arroz Guardar o gosto dos doces e daqueles pratos de feijão com arroz Quero que você escute outra vez E guarde lá no peito esta canção As notas que eu toco porque guardar você é ilusão Guardar o gosto dos doces e daqueles pratos de feijão com arroz Guardar o gosto dos doces e daqueles pratos de feijão com arroz Guardar o gosto dos doces eубola Clapar o gosto dasam milEve Vão de forma tomatização com arroz